MÚSICA Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de quarta-feira, olha, estava uma manhã tranquila, viu, de quarta-feira, quando de repente chegam aí, olha, dois elementos suspeitos de roubos aqui em nossa cidade, foram trazidos aí pelos policiais militares do terceiro BPM, esses dois elementos estariam vendendo, tentando vender um cordão de ouro, como você está vendo aí, olha, esses produtos, e com eles foi encontrado também uma quantidade de entorpecente, aparentando ser maconha, viu gente, os dois aí, olha, o Ed Carlos Santos de Souza, de 45 anos de idade, e o Elton Júnior Santos Pinto, de 27 anos de idade, que diz ser pintor, que tem essa profissão, e que tinha achado o cordão no meio da rua, ali na Avenida Marechal Rondon, só que eles foram vender, agora pela parte da manhã, em uma joalheria, ali no centro comercial da cidade, bem em frente à feira da Candilha, e aí, olha, chamaram a polícia, suspeitaram dos dois elementos, polícia foi lá, gente, e trouxe os dois elementos pra cá, pra delegacia de polícia civil, também estão sendo aí, olha, abordados por conta de ter tido um roubo, ontem aqui em nossa cidade, um assalto, onde foi levado também joias, e é claro que, sem nota, sem nada, né, eles foram trazidos aqui, para a seccional de polícia civil, você vai acompanhar aí o momento da chegada deles, e a entrevista da autoridade policial, vamos acompanhar essa matéria. o assaltou quem? não assaltou ninguém, não assaltou ninguém, está aí, a polícia militar, apresentando todos os dois, aqui, na delegacia de polícia, ali, todos meus斉os, estão sendo feito, o sargento, era que seja carteirão que estava trazidos, aqui, deüher, de terceira, não seja o primeiro, nessa TV, está aqui, nosso milhado, olha, eu não tenho juvinhado de erro, que, realmente, me fale a verdade, está aqui, eu vou atrapalhar o trabalho dele, e o que é lagi, o teu nome é completo? Edicardo, posso tirar o teu chapéu? Posso? Posso tirar o teu chapéu, Edicardo? Conta pro Coruja por que tu tá preso. Por causa do cordão e da de droga. Cordão e droga. Cordão foi o quê? Não, ele achou o cordão e nós fomos vender. O cordão e queria vender. Tu não assaltou ninguém? Tu achou onde? Lá na Marechal Rodão, achei. Lá perto da cicataria. Quantos grãos? Eu não sei, eu tava tentando vender o cordão. É ouro? É, eu acho, eu tava tentando vender. E a droga? É dele aí, não tem nada a ver. Ah, quer dizer, o cordão era teu, tu achou e a droga dele? É, não tem nada a ver com a droga dele. Tu já foi preso alguma vez? Não, não. Não, primeira vez? Primeira vez. E agora, como é que fica a situação de puxar essa cadeia? Aqui. Aqui logo não tem. Vai provar pro delegado que não roubou ninguém? Não roubou ninguém não mesmo. Não tem nada pra esconder não, não roubei. Achei e eu tava tentando vender. Vai contar pro delegado? Não. Tá aí, os dois estão aqui na delegacia da Polícia Civil. Já tem passagem pela polícia? Não, não, primeira vez que você caiu. Como é só? Não perde o carro, não tem nada a ver não, só tá tentando vender o cordão. Você já tem passagem pela polícia? Não, não. E você trabalha de quê? Pintura. Como é teu nome? O Edito. E do seu? Ed Carlos. O papai do Tino acumulou o meu primo lá no... pra vender o cordão, aí ele... chamou a polícia pra prender a gente. Aonde foi o conto, senhor? Lá no centro, lá na... na Jussara Jóia. Você trabalhou alguma coisa, Edilardo? Só pintou. É pintor e caiu nessa daí. O cordão, de quem era o cordão? O cordão foi ele que achou, aí era dele. A droga que é tua, né? Isso. Por que eles pegaram vocês dois juntos? Qual é a... Não, eu vim só com ele pra vender mesmo o cordão. Ah, ele levou você lá, então? Porque lá, ela é... é do meu tio lá, Jussara Jóia lá. Ah, entendi. Aí eu ia vender lá pra ele o cordão. Então o teu próprio tio te denunciou? Não, era o outro lá que trabalha com o meu primo lá pro... o Diego lá. Nós fomos lá no Diego, só que ele não tava pra vender o cordão. Aí ele viu lá e a gente chamou a polícia. Lá na Marechal Rondão, na casa da Cicataria, da Rainha do Cicato, eu achei lá e tentando vender. Não é produto de roubo? Não, não tem se roubar não, tem nenhuma transmissão. Você trabalha com quem vai? Pintor, com casa lá. Tem até uma filmagem da casa lá, eu ajuntando, cordão. Não, eu ajuntei, eu achei, tava vendo essa. Você tá com essa filmagem aqui, senhor? É? Você tá com a filmagem com você? Não, mas tem filhado lá da casa lá que viu, eu ajuntando. Eu ajuntei e tentei vender, olha. Tem passagem pela polícia já? E o Edith, então você tá tranquilo em relação a isso? Eu sou tranquilo, porque eu achei um cordão. Não pulei na casa de ninguém, não fui cheio de pescoço de ninguém. Fomos acionados aí, o GNO, porque os dois elementos estavam... Uma joalheirinha da Candilha, oferecendo joias. Devido a ter duas forneças aí, uma de roubo, tudo de furto, durante a madrugada. Imediatamente diligenciamos até o local. E aí, na busca pessoal, nós encontramos uma certa quantidade de drogas necessárias de muitos. E agora, nós temos para a delegacia, para fazer todos os procedimentos, com certeza, começar a investigação, para ver se eles tenham questão de envolvimento dos dois ilícitos ocorridos na madrugada. Roubo que houve, tem informação de roubo desse cordão, que ele disse que a gente encontrou em via pública? Positivo, foi levado, né? Algumas joias aí no roubo e no furto. E vamos averiguar, né? Temos aí para o Poder Judiciário para começar as investigações de averiguação, para que possa ser esclarecido o mais rápido possível esses ilícitos da madrugada. A Polícia Rodoviária Federal apreende esse veículo que você está vendo. Olha, já se encontra aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil. O motivo, gente, eles estão com sinais aí adulterados, que não condizem com a montadora. É esse veículo que você está vendo aí, PJA 9C50, Toyota Hilux SW4, nessa cor branca, olha. Se encontra aqui em frente à seccional de Polícia Civil. É crime, né, gente? Foi adulterado aí. Sinais adulterados, como o vidro, talvez o chassi. Aí está sendo investigado, viu? O condutor deste veículo e os ocupantes que estavam neste carro foram trazidos aqui para a seccional de Polícia Civil. Foi abordado ali na BR-163, ontem, por volta de 11h30 da manhã. Bom, gente, essas são as informações de hoje. Basicamente tranquilo por aqui, olha. E só para informar a população de Santarém, que hoje, nesta quarta-feira, os 255 detentos é para retornarem, né, para o complexo penitenciário. Acabou aquele prazo aí da saidinha temporária. Amanhã a gente vai ter o resultado para saber quantos voltaram, quantos não voltaram. Amanhã a gente posta a foto dos foragidos da justiça. E nós estamos por aqui. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. E siga a nossa página no Facebook, Jornal O Impacto. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho